Uma luz que nasce do Evangelho e entra no coração dos humildes. Palavra e mistério. Apresentação, Dom Messias dos Reis Silveira, Bispo da Diocese de Teófilo Ottoni, Minas Gerais. Meu querido irmão, minha querida irmã, hoje é dia 23 de setembro, é uma segunda-feira. O tema do nosso programa é a luz acesa. Como nós precisamos de luz, não é verdade, para as nossas vidas? Como precisamos? Então, nós sabemos que existem muitas trevas e é preciso que a luz esteja presente para iluminar, para dissipar as trevas, quer da nossa existência pessoal, quer do ambiente onde vivemos. Não digo trevas apenas físicas, mas de trevas espirituais, das trevas que encobrem a vida, o sentido da vida. Meu irmão, minha irmã, que a paz esteja conosco. Que todos os nossos trabalhos deste dia sejam feitos para o bem dos nossos irmãos, de nossas irmãs, mas que tenha também o sentido de louvar a Deus. Seja o nosso trabalho uma louvação à glória do Senhor, nosso Deus. Encontramos o evangelho de hoje em Lucas, no capítulo 8, versículos 16 a 18. Poucos versículos. São duas pequenas parábolas. A da luz, que encontramos também em Mateus. E Marcos, com pequenas variações, ali nesses evangelistas, estão presentes estas parábolas, com estas pequenas variações. E a outra, que na verdade é só o versículo 18, uma parábola com apenas um versículo, sobre o modo correto de ouvir a palavra de Deus. As duas minúsculas parábolas parecem concluir a explicação de Jesus sobre a parábola do semeador. Com esta explicação, eles ficaram iluminados. Compreenderam. A luz de Deus entrou para a vida deles. Não devem agora guardar para si esse conhecimento, Mas transmiti-lo aos outros, para que todos tenham também a luz. A palavra de Jesus não é um segredo. A palavra de Jesus é uma luz acesa que deve iluminar o mundo inteiro. É uma doutrina de caráter universal, não destinada apenas a uns poucos iniciados. Se ela não for anunciada e transmitida, ela se perde como a semente semeada no caminho ou entre as pedras. Conhecemos a parábola do semeador. Este que sai espalhando a semente, uma que cai à beira do caminho, outra que cai no pão duro, no meio dos espinhos, das pedras, e por fim em terra boa. A palavra de Jesus é uma luz acesa e deve iluminar o mundo inteiro. É uma doutrina de caráter universal, não destinada apenas a uns poucos iniciados. Se ela não for anunciada e transmitida, ela se perde como a semente semeada no caminho ou entre as pedras. Isso nos permite entender a segunda colocação. Devemos prestar muita atenção na palavra de Deus para podermos anunciá-la aos outros com fidelidade e autenticidade, mas também para que ela seja força interior para todos nós. Acolher a palavra de Deus, além de refleti-la em nosso coração, em nosso interior, e fazê-la frutificar. É o que nós precisamos. Acolher e permitir que esta palavra possa frutificar em nossas vidas. É na docilidade da nossa escuta a Deus que Ele se revela, ouvir o que o Senhor tem a dizer. A revelação exige abertura de espírito e de coração. Quanto mais o coração humano se entrega ao mistério de Deus, tanto mais o Senhor se apresenta ao homem sem limites. Nossa resposta à palavra de Deus nos leva a um compromisso de vida. As Escrituras são realmente a luz que ilumina e conduz o povo de Deus. Sobre esta palavra inspirada se fundamenta a ação da Igreja. A recomendação de Jesus aos discípulos aplica-se de maneira muito especial a nós, bispos hoje, aos sacerdotes, aos ministros encarregados de pregar e anunciar o Evangelho. Da Constituição do Conselho Vaticano, Dei Verbum, nos diz o seguinte. Cada cristão, cada batizado é chamado a ser luz para o mundo. A celebração hoje da memória de São Pio de Pietra, China, recordamos que a oração é achar que abre o coração de Deus. Meu irmão, minha irmã, desejo muita paz, alegria, esperança, fé para você, no seu caminho, caminhando iluminado pela luz de Jesus. O nosso programa está chegando ao final. Eu espero poder encontrar-me com cada um de vocês novamente no próximo programa. Fiquem com a paz e a bênção do Senhor. Ó Deus, olhai com bondade os fiéis, que imploram a vossa misericórdia, para que, confiando em vosso amor de Pai, irradie por toda parte a vossa caridade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.